Com a tecnologia atual, até mesmo navios gigantes conseguem se manter estáveis, mesmo nas condições climáticas mais extremas. E sabe o que é mais impressionante? Os navios pequenos mais modernos, que foram projetados por engenheiros de alto nível, possuem a capacidade de se endireitar automaticamente quando são virados pelas ondas. Nesse vídeo, você vai entender tudo sobre essa tecnologia misteriosa que faz os navios serem a prova de naufrágios, ou quase isso. Quando um navio está navegando pelo mar, ele acaba enfrentando uma série de forças e pressões das ondas e do vento. Aqui no canal, você já viu diversos navios gigantes que pesam centenas de milhares de toneladas, e ainda assim ficam firmes e fortes, mesmo quando são atingidos por ondas gigantes. Para sobreviver a isso, todos os navios construídos têm um sistema de estabilidade, que é basicamente o equilíbrio do navio na água. Então, quando o navio é balançado pelas ondas ou pelo vento, ele consegue se endireitar de novo. Existem vários dispositivos usados para manter a estabilidade do navio. E é aí que você começa a entender que tudo ali é extremamente projetado para que esse gigante se mantenha firme mesmo em situações extremas. As quilhas laterais têm um formato de asa ou nadadeira e são instaladas no lado do casco do navio. Elas se estendem por cerca de dois terços do comprimento da embarcação. E quanto mais rápido o navio viaja, mais eficazes elas são. Para ajudar a manter o navio mais estável e evitar tanto balanço, as embarcações possuem outro tipo de dispositivo de estabilidade, conhecido como tanque anti-rolamento, que é basicamente um tanque que ajuda a manter o navio estável quando ele se inclina para um lado ou para o outro. Ele é instalado na largura do navio e quando a embarcação se inclina para um lado, a água contida nesse tanque se move na direção oposta, contrabalanceando o movimento e reduzindo consideravelmente a inclinação excessiva da embarcação. Isso funciona como um contrapeso dinâmico, ajudando a manter o navio mais estável em condições de mar agitado. O próximo tipo de dispositivo de estabilidade é o estabilizador ativo de aletas, que é basicamente um dispositivo com formato de aleta que ajuda a reduzir o movimento de balanço ou inclinação do navio. Ele é instalado em ambos os lados do casco da embarcação e pode se mover em várias direções. Essas aletas são controladas por algo chamado de sistema giroscópico sensível do navio. É como um cérebro que sente quando o navio está balançando demais. Quando isso acontece, o sistema giroscópico envia um sinal para outro sistema, que pode ser ativado com eletricidade e água. Isso ajusta as aletas e estabiliza o navio. No entanto, essas aletas não são muito eficazes quando o navio está navegando a menos de 10 nós. Nos navios porta-containers, temos sistemas adicionais de estabilidade. Um deles é o sistema anti-inclinação, que é basicamente um sistema de controle servo projetado para manter o navio nivelado durante o carregamento e descarregamento nos portos. Esse sistema não pode ser usado como um sistema de estabilização em alto mar e só funciona durante o carregamento e descarregamento dos containers. Ele detecta o ângulo de inclinação do navio e automaticamente equilibra a embarcação, bombeando água de um lado para o outro. Esse sistema tem algumas partes importantes. Um painel de controle principal, um painel que liga a bomba e a bomba anti-inclinação. Ele pode funcionar tanto de forma automática quanto manual. A estabilidade do navio é influenciada por algo chamado pontos de equilíbrio, que são como os pontos certos de peso para manter o navio estável. É como equilibrar uma bicicleta. Se você colocar o peso de forma errada, ela pode cair. Então, é importante que a tripulação sempre leve em conta esses pontos de equilíbrio. Uma das principais causas de acidente é a negligência nos cálculos de estabilidade do navio, seja ele navegando ou no porto. Além dos navios de carga, temos também os pequenos navios de resgate, que são usados para operações de busca e salvamento, ajudando vítimas de acidentes marítimos. Durante esses resgates, condições climáticas extremas e ondas gigantes podem atrapalhar as operações e até mesmo virar o navio. Para enfrentar esse desafio, engenheiros de todo o mundo criaram navios de resgate com uma característica única, a capacidade de auto-endireitamento. Isso significa que esses navios podem retornar à sua posição original, mesmo após virarem 180 graus. É uma inovação impressionante, que aumenta de forma significativa a segurança e a eficácia das operações de resgate marítimo. Além de se endireitar, esses barcos conseguem acelerar muito e aguentar todas as condições do mar. Existem vários elementos fundamentais que permitem que esses barcos se endireitem sozinhos e voltem à posição original. Primeiro, o design inicial do barco, onde todos os equipamentos pesados e objetos devem ser posicionados o mais baixo possível dentro da embarcação. Isso contribui para um centro de gravidade mais baixo, essencial para manter a estabilidade e facilitar o processo de auto-endireitamento em caso de virada. Além disso, a área de operações e controle da tripulação deve ser projetada para ser leve, resistente e bem ventilada. A porta de acesso também precisa ser à prova d'água, garantindo que a água não entre quando o navio se virar. Esses detalhes são cruciais para garantir a segurança e o funcionamento eficiente do navio, mesmo em condições extremas. Esses barcos também têm um sistema de pêndulo projetado para evitar que a água entre no interior do navio durante a operação. O movimento de um pêndulo segue as leis da física, especialmente as leis do movimento pendular. Ele é influenciado por fatores como a gravidade, o comprimento do fio ou haste e a força aplicada para iniciar o movimento. Quando o barco vira, os pesos do sistema de pêndulo se movem verticalmente, acionando de forma automática o fechamento das seções abertas para evitar a entrada de água. Além disso, há um sistema a bordo que detecta o capotamento do barco e entra em ação imediatamente. Ele desliga o radar e os motores como uma medida de segurança antes de iniciar o processo de endireitamento do barco de volta à sua posição original. Assim que o barco volta à posição normal, o radar e os motores reiniciam. Além disso, os membros da tripulação dentro do barco precisam estar sentados e com cintos de segurança para garantir a eficiência do sistema. Se você curte navios, se liga nesse vídeo em que embarcamos em um rebocador. Até o próximo vídeo. Falou!